Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 28 de maio de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Castro e começamos com os destaques da edição de hoje. O prazo para renegociação online de dívidas pelo programa Refins Era Tudo termina neste sábado. Demai inicia a operação da nova adutora entre a Câmara de Transição da Eta Capim Branco e o Centro de Reservação Alvorada. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Quem possui dívidas tributárias municipais pode renegociar junto à Prefeitura de Uberlândia ainda nesta semana. As renegociações pelo programa Refins Era Tudo podem ser realizadas de forma ágil e fácil até sábado, dia 1º, pelo portal Cidadão, plataforma online disponível no portal da Prefeitura. Presencialmente, devido ao feriado prolongado de Corpus Christi, o período de adesão termina amanhã. O programa de recuperação fiscal teve início em setembro do ano passado e contempla parcelamentos para pessoas físicas e jurídicas, além de possibilitar a remissão de dívidas sobre taxas específicas cobradas pelo município durante a pandemia de Covid-19. Os refinanciamentos de débitos oferecem descontos sobre multas e juros. Demai inicia a operação da nova adutora entre a Câmara de Transição da Eta Capim Branco e o Centro de Reservação Alvorada. A nova adutora tem 3,5 km de extensão e interliga os sistemas de abastecimento Capim Branco e Sucupira. Durante as últimas semanas, foram realizados testes de carga que confirmaram o funcionamento adequado do novo sistema e o que atingiu índices de potabilidade que atestaram a qualidade da água que será destinada para consumo humano. De acordo com o diretor-geral do Demai, Renato Rezende, a obra garantirá mais segurança hídrica para toda a região abastecida pelas etas Capim Branco e Sucupira. Agora vamos a um rápido intervalo, já já voltamos com o Giro de Notícias. Você sabia que aqui em Uberlândia tem 11 unidades do NICA? Que cuidam de mais de 1.500 crianças e adolescentes? Tem esporte, música, oficina de mini-chefe, robótica e muito mais. E o Uberlândia também cuida de outros jovens de mais de 60 anos. De 2017 para cá, a prefeitura construiu um novo condomínio do idoso e triplicou a capacidade de atendimento dos oceais. E já já tem uma unidade novinha no Morumbi. Essa receita não tem erro. Só de cursos profissionalizantes... Saltamos de 6 para 105, totalizando mais de 37 mil vagas oferecidas. É uma oportunidade show para quem quer aprender uma profissão. Uma cidade que cuida. É uma cidade que faz. Giro de Notícias A equipe de futsal feminino da Prefeitura de Uberlândia que treina pela Futel. Em parceria com o Praia Clube, disputa nesta semana a etapa estadual dos Jogos do Interior de Minas. A competição é promovida pelo Governo do Estado. Os jogos serão disputados em Ponte Nova entre quarta e domingo. O Programa Municipal Pacto pela Alfabetização implementado desde 2022 pela Prefeitura na Rede Municipal de Ensino foi destaque na abertura do 5º Seminário Regional Undime-MG. O evento, organizado pela União Nacional dos Dirigentes Municipal de Educação, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, teve início na noite de ontem reunindo representantes de mais de 40 municípios em torno do tema. Diálogos, saberes e práticas no contexto da educação pública. Os participantes foram recebidos por uma apresentação dos alunos da Escola Municipal Cidade da Música. Na sequência, a Secretária Municipal de Educação, Tânia Toledo, apresentou a palestra Pacto pela Alfabetização, um compromisso para mudar o cenário da alfabetização em Uberlândia. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.